Estamos de volta com o Diversidade. O professor José Mário fala sobre o livro O Pássaro Secreto, da escritora Marília Arnault. A nossa dica de leitura hoje recai sobre o livro O Pássaro Secreto, romance de autoria da escritura paraibana Marília Arnault. Neste romance O Pássaro Secreto, a escritora Marília Arnault ratifica, consolida algumas qualidades que marcam a sua produção literária. Minha mãe conta que lutou para me chamar Maria Letícia, ou Maria Eugênia, ou simplesmente Maria. Além de não cair de amores pelos moradores do Monte Olimpo, temia não gerar uma segunda e terceira filha que justificassem a trindade das mitológicas graças gregas. E que qualidades são essas que emblematizam a obra literária de Marília? Primeiro, a primeira delas diz respeito à qualidade da linguagem. Marília é uma espécie de autora em cuja prosa está fortemente presente a poeticidade da linguagem. Ela encanta não apenas por aquilo que ela diz, mas pela maneira como ela sabe dizer. A segunda é que Marília Arnault elegeu como campo central das suas preocupações o núcleo familiar. É o que acontece em O Pássaro Secreto, cuja trama gira em torno da figura de Aglaia Negromonte, uma jovem extremamente problemática desde a sua infância, que tem uma relação muito difícil com os seus pais, principalmente com o seu pai, que é um intelectual, mas um homem absolutamente alheio e indiferente à realidade da família. E nesse meio, Aglaia sofre toda sorte de angústias. Angústias essas que se intensificam quando surge repentinamente a figura de Thali, uma filha que o pai de Aglaia teve fora do casamento. Nasci às 22 horas e 15 minutos de uma quarta-feira após o carnaval, quando criança, achava curioso o feriado ser chamado Quarta-feira de Cinzas. Então, se você quer ler uma trama bem construída do ponto de vista estético, do ponto de vista poético, do ponto de vista do rigorosíssimo trabalho com a linguagem, e ao mesmo tempo uma história muito rica de substancialidade humana, porque trabalha as questões que se passam dentro do núcleo familiar, O Pássaro Secreto, o premiado romance de Marília Arnault, é um grande apelo, um grande convite, uma grande pedida. O Pássaro Secreto é a minha dica de leitura de hoje para você. Ao fazer uma cruz de cinzas na testa dos fiéis, o padre fala, Lembra-te que és pó e ao pó voltarás, para que não se esqueçam da própria mortalidade. Libertem-se do peso do ego e renaçam puros como homens de Deus.